O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, teve uma piora no quadro de saúde. Ele está internado desde outubro por causa de complicações da Covid-19. A repórter Revana Oliveira tem outras informações. Revana, muito boa noite. Boa noite, olha, o Maguito Vilela está sedado com uma traqueostomia por conta da nova infecção pulmonar. Ontem, o estado de saúde dele era considerado leve, sem nenhum agravamento. Tanto que os médicos estavam otimistas que ele pudesse passar o aniversário no próximo dia 24, saindo do hospital de São Paulo e indo para casa. O prefeito de Goiânia já fez um novo teste para a Covid-19 e não tem mais o vírus. Ele foi eleito no segundo turno com 59% dos votos. Tomou posse no último dia 1º de janeiro de forma virtual. Não há previsão de alta. Cris Fara.